Um agente do DETRAN é preso com arma de fogo e um carro com placas frias no Aleixo. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Policiais da ROCAM flagraram um agente do Departamento Estadual de Trânsito com uma arma de fogo no veículo que conduzia e que tinha placas frias no bairro do Aleixo. Isaías de Paiva Vieira, 48 anos, estava com um revólver calibre .38 com seis munições. O infrator foi conduzido e apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia para as providências cabíveis. Cinco pessoas foram presas depois de denúncias anônimas. Elas estavam cometendo tráfico de drogas no Cidade de Deus, bairro da União. Com eles, foram apreendidos ainda 11 porções de óxido, 280 trouxinhas de entorpecentes personalizadas, como o bonde do holandês, possível grupo criminoso que tem como líder um dos presos, o bigão. Dois mil pinos para embalo de drogas, duas balanças de precisão e uma moldura de prensa. Todos foram conduzidos para o 12º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. E ainda na noite de ontem, um adolescente de 16 anos que praticava assaltos com mais dois comparsas na área do Conjunto Vieira Alves, zona centro-sul da capital, foi apreendido em um carro roubado após perder o controle do veículo e colidir em um poste. Segundo a Polícia Militar, os outros dois suspeitos que estariam no carro conseguiram fugir. O veículo modelo Honda Civic havia sido roubado de uma mulher ali mesmo, no Vieira Alves, minutos antes. A polícia encontrou uma escopeta, celulares e uma televisão dentro do carro. O menor foi encaminhado para a delegacia do menor infrator. E por causa desse acidente que você acabou de ver, provocado pelo adolescente no Vieira Alves, a maternidade Dona Lindu, na zona centro-sul de Manaus, ficou 18 horas sem energia elétrica. Vamos ver. A maternidade ficou sem energia elétrica desde a noite desta sexta-feira. Nesse vídeo, feito por um dos acompanhantes de uma paciente, é possível ver o caos no local. E as pessoas estão descendo as escadas, pessoas operadas, pessoas que estão indo para a sala de cirurgia. Quem gravou o vídeo foi seu Jairo. Ele está aqui com a esposa desde a última terça-feira, mas a mulher só deu a luz ao filho do casal na quinta. Segundo o Jairo, por falta de material hospitalar. O vendedor conta que hoje o calor foi a principal reclamação dos pacientes. Todo mundo aí dentro passando mal, né? Está um caso, assim, bastante crítico, né? Essa situação, né? Seu Jairo não é o único a se incomodar com o problema. E a falta de energia elétrica também não é a única reclamação por aqui. Os banheiros, ninguém aguenta. Hoje todo mundo passando mal de manhã. Os funcionários limpam o chão com papel e água. Não tem produto próprio de limpeza. Os próprios funcionários ficam reclamando e incentivando as pessoas aí dentro, né? Reclamar, não aceitar calado, porque enquanto o diretor fica lá embaixo no ar-condicionado, está todo mundo morrendo com falta de ar aí em cima, entendeu? Dona Arteíse conhece bem a situação do atendimento na maternidade. Ela acompanha a filha, que precisava fazer uma cesariana desde a semana passada. O problema até foi denunciado por ela nas redes sociais. Não tem colchão, não tem lençóis, o banheiro é imundo, só vive alagado em risco das operadas escorregarem e caírem, né? Então, nós estamos pedindo apoio para que eles venham a mudar essa situação, porque assim não dá, né? A falta de energia elétrica também afetou o hospital 28 de agosto, que fica ao lado da maternidade. O gerador foi acionado, mas não supriu a carga total das unidades. O reestabelecimento da energia aconteceu só às 4 da tarde, 18 horas depois da interrupção. E mesmo depois de ter sido restabelecida a energia elétrica, houve mais uma vez uma queda lá na maternidade dona Lindu. Ou seja, a energia está oscilando e não foi completamente restabelecida. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. A gente mostra a realidade de pessoas que precisam recorrer ao SUS. Muitas esperam por um exame há mais de três anos. E a falta de recursos nos hospitais e a grande demanda de pacientes deixam a saúde pública ainda mais precária. Era para ser uma data comemorativa, mas para pelo menos 120 pacientes que precisam fazer uma cirurgia de reconstrução do intestino, é apenas mais um dia de espera. São 120 pessoas ostomizadas que não têm o que comemorar nesse dia porque estão aguardando este exame. A Suzana não tem uma clínica habilitada para fazer esse exame. Então, sem esse exame, não tem como fazer a cirurgia. Muitos esperam há mais de três anos para fazer os exames pré-cirúrgicos. Aqui na capital, apenas um médico do Sistema Único de Saúde faz esse tipo de procedimento, que em uma clínica particular, chega a custar em média 15 mil reais. Nós somos cidadãos, nós precisamos desse exame e temos uma portaria 400 que garante isso aí para a gente. Só que, infelizmente, o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, não vê essa atenção. Mas as cirurgias e exames são apenas uma parte do problema. As buscas por consultas especializadas no SUS são verdadeiras maratonas. Pacientes dormem em frente aos hospitais na disputa pelos primeiros lugares da fila. Os últimos, muitas vezes, voltam para casa sem atendimento. A população não é a única que sofre com descaso na saúde pública. Os médicos têm reclamado dos recursos básicos que encontram nos grandes hospitais da capital. As reclamações vão desde as salas de cirurgia até a falta de macas para os pacientes. A saúde no Brasil e no Estado do Amazonas não poderia ser diferente. Vive realmente um momento muito difícil. E nós, médicos, e todas as demais categorias da saúde, acabamos sofrendo muito com isso. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a queda na qualidade do serviço é reflexo do aumento da demanda de pacientes por causa da crise econômica. Hoje, o SUS atende pelo menos 120 mil novos usuários. Eu proponho um pacto de parceria com o Estado para que a gente possa, através das várias áreas de especialidade médica, propormos soluções para operacionalizar, para trazer resultados mais efetivos de saúde para a população. Na manhã desta sexta-feira, o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, foi palco de várias situações humilhantes para os pacientes. Esta mulher, que não quis se identificar, trouxe a irmã para fazer um raio-x, mas não conseguiu ser atendida. Está faltando equipamento, está faltando remédio, os aparelhos de raio-x estão todos quebrados. Eu estou desde seis horas da manhã com a minha irmã tentando bater um raio-x, eu não consegui até agora. Os médicos só fazem dizer para a gente jogar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, como se a gente fosse bola de pingue-pongue. Este paciente, que quebrou a perna, precisou ser carregado por familiares até o carro, porque a unidade estava sem cadeira de rodas. E como se não bastassem os problemas internos, parte da estrutura do setor de emergência do hospital cedeu e caiu em uma área de grande fluxo de pessoas. Este homem, que também pediu para não ser filmado, saiu com o braço cortado. Ele havia levado a irmã para o pronto-socorro. Na sala de espera do Joãozinho, a superlotação deixou várias crianças aguardando atendimento por horas. Em nota, a Suzã informou ainda que os problemas no atendimento à saúde vêm de gestões passadas. E com relação ao incidente no pronto-socorro João Lúcio, a secretaria disse que uma pessoa sofreu ferimentos leves, como a gente acabou de assistir, né? E uma última notícia, o Manaus Futebol Clube acaba de conquistar o bicampeonato do Barezão 2018. O time venceu o Fast Clube por 4 a 0, agora há pouco na Arena da Amazônia. Os gols foram marcados por Hamilton, Derlan duas vezes e Romarinho. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no YouTube ou no nosso Facebook. Uma ótima noite para você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho